Foi perto de Jericó Andando Jesus, na estrada para Jericó Estava um pobre cego, à beira do caminho a pedir esmola E ouvindo o tropéu de gente que passava Perguntou cego o que era E disseram-lhe, é Jesus Então fosse ele aclamar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus lhe perguntou Que queres que te faça? E disse o cego, que eu veja, Senhor E Jesus lhe respondeu Vê, a tua fé te sarou E o cego jubiloso Dava glórias a Jesus Tua maior alegria É que agora tinha luz Meu amigo que escuta Venha Jesus aceitar Sai das trevas deste mundo Vem pela fé enxergar Deus meu, Deus meu Eu levanto a minha voz Eu levanto a minha voz em oração Eu confio que o Senhor me ouvirá Aqui no mundo tudo é treva, tudo é dor Mas meu socorro eu espero do Senhor Ouve-me agora, meu amado e bom Jesus Em alto mar, num barco frágil eu estou A minha alma frita clama de Senhor Vem acalmar a onda da tribulação Ó quanto desespero, ame este vale de dor As tuas sãs palavras se cumprindo estão Mas tu mandaste o teu filho salvador Pra libertar o homem do pecado e dor Agora ouve-me Senhor Eu te suplico A tua glória eu quero um dia contemplar E descansar das fadigas deste mundo Quero o Senhor no seu passeio E a paz rosa Eu te suplico Eu estou caminhando e tenho que avançar Nada aqui não nos pertence, só no céu terei meu lar Ajuda-me, Senhor, não quero aqui ficar Ajuda-me, Senhor, não quero aqui ficar Ajuda-me, Senhor, neste mundo pecador Minha vida te pertence, ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor, não quero aqui ficar Ajuda-me, Senhor, não quero aqui ficar No céu seremos anjos, cantaremos a ti louvor Para sempre viveremos na luz, na paz e o amor É promessa ou se eis, ajuda no Senhor É promessa ou se eis, ajuda no Senhor Ajuda-me, Senhor, não quero aqui ficar Caminhando com Cristo para no céu chegar Os salvos irão essa benção alcançar Se queres morar no céu com Jesus Deve hoje aceitar e carregar a cruz O dia está chegando, estamos a esperar Nas mansões celestes para sempre morar Se queres morar no céu com Jesus Deve hoje aceitar e carregar a cruz Na Jerusalém com Jesus habitar Cantaremos com anjos para o Senhor louvar Se queres morar no céu com Jesus Deve hoje aceitar e carregar a cruz Se queres morar no céu com Jesus Cristo hoje está te convidando Vem sem demora Ele ainda está salvando Não percas hoje a oportunidade Aceita Cristo e terás felicidade Não percas hoje a oportunidade Aceita Cristo e terás felicidade Vem sem demora Vem sem demora Vem até Jesus Pois Ele quer me dar a tua luz Vem sem demora Ó pecador Pois Ele ainda é o salvador Vem sem demora Ó pecador Pois Ele ainda é o salvador Eu era triste Não tinha salvação Mas Jesus estendeu em sua mão Agora alegre Canto a meu Jesus Que por mim morreu em uma cruz Agora alegre Canto a meu Jesus Que por mim morreu em uma cruz Canto a meu Jesus Amém Amém Amém. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o labrador, todo galho que não der frutos, será lançado no fogo de seu Senhor. Ficai com Cristo Jesus, ó igreja do Senhor, procurai sempre dar frutos, frutos bons, frutos do amor. Assim é glorificado meu pai, disse Jesus por amor. Ele mandou seu filho para morrer na dura cruz. Ficai com Cristo Jesus, ó igreja do Senhor, procurai sempre dar frutos, frutos bons, frutos do amor. Não se turque o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou luteria dito, vou preparar o seu lugar. Escuta amigo, o que diz a palavra, no céu há muitas moradas, que Jesus foi preparar. Aqui há casas, palácios grandiosos, edifícios preciosos, reservados ao final. Aqui há casas, palácios grandiosos, edifícios preciosos, reservados ao final. Aqui há casas, palácios grandiosos, edifícios preciosos, reservados ao final. Tua alma triste chora, ao ver chegada a hora, deste mundo ela partir. Mas não esqueças, que tua alma triste chora, ao ver chegada a hora, deste mundo ela partir. Jesus te chama, vem fazer tua petição. Para morar lá na mansão, que ele foi preparar. Deixa o teu nome ser escrito lá no céu. Pela própria mão de Deus, que morreu pra te salvar. Deixa o teu nome ser escrito lá no céu. Pela própria mão de Deus, que morreu pra te salvar. Quando Jesus veio ao mundo, que por Deus foi enviado. Como aquele amor profundo, pra perdoar nossos pecados. O menino foi crescendo, e sempre nos ensinando. Como fazer o bem, e o caminho nos mostrando. Até que chegou o dia, e a turba sem paixão. Usando a crueldade, levaram a crucificação. E a esses que o crucificaram, não levantou suas mãos. E ainda na última hora, ao Pai lhes roubou perdão. Lá no alto da cruz, o Senhor crucificado, em sinal de maldição. Pois levou nossos pecados, hoje a destra do Pai. Jesus está a contemplar, a sua amada igreja. Pois muito breve vem buscar. Lá no alto da cruz, o Senhor crucificado, em sinal de maldição. Ainda que todas as línguas de homens e anjos dessas eu falassem. Conhecesse a ciência, todos os mistérios de profetizar-se. Possui-se tanta fé, que mandasse até ao monte transportar-se. E nada me valeria, que aproveitaria se amor não tivesse. Ter amor é ser bondoso, não ser invejoso, pois tudo padece. Não se importa com indecência, nem com leviandade, não se insubervesse. Nada irrita o crente, o mal não consente, não busca interesse. Tudo sofre, mas Deus vê, quem tudo suporta tem o amor de Deus. Se você quer falar, pode me levar, que te vai levar, que te vai levar, que te vai levar. Se você quer falar, para que te игра, vai levar. Se você quer. Toma, irmão, a armadura de Deus Que ele concedeu aos céus Para no mundo lutar Contra ciladas no inimigo sagaz O astuto Satanás nos lugares celestiais Firme estarei contra as hostes da maldade Sigido com a verdade Tendo calça a dois pés Com o evangelho da preparação da paz Veja as luzes e és capaz Tendo o estudo da fé O capacete da salvação Toma, irmão, a espada, empunhai A palavra do Senhor E já andou nisto Com toda perseverança Lutarás com confiança E serás um vencedor A palavra do Senhor Não há um outro assim Que levou tudo por mim Uma pesada cruz Só o Senhor Jesus Grande é o teu amor Morrendo em uma cruz Levando os meus pecados Meu Salvador Jesus Teus pecados carregou Sobre a cruz Sobre a cruz me resgatou Perdoado agora estou Com Jesus ao céu eu vou Grande é o teu amor Morrendo em uma cruz Levando os meus pecados Levando os meus pecados Meu Salvador Jesus Levando os meus pecados Eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL